Olha só, está preso o homem acusado de matar o namorado da ex-mulher. O crime ocorreu em agosto deste ano na cidade de Cantagalo, no Vale do Rio Doce, e conforme as provas obtidas nas investigações, a Polícia Civil decretou a prisão preventiva do suspeito. De acordo com a delegada Gabriela Mares, que está à frente do caso, ele teria visto a ex-mulher com um homem e movido por ciúmes e insatisfeito com o fim do relacionamento, ele armou uma emboscada. Surpreendeu a vítima saltando de um matagal, onde estava escondido, e atirou várias vezes. A ex-mulher estava no carro da vítima e presenciou o crime. O suspeito estava foragido, mas acabou preso na cidade de Igarapé na última sexta-feira. A delegada Gabriela Mares gravou um vídeo. Durante um show sertanejo ocorrido na cidade, em que o investigado visualizou a sua ex-companheira e este homem, então vítima dos fatos narrados. O investigado não aceitava o fim do relacionamento com sua ex-companheira e, após ter visto ela juntamente com outro homem durante o show, teve uma crise de ciúmes e premeditou o homicídio em relação a essa vítima. Nesse sentido, ele se deslocou com seu veículo até uma estrada da zona rural e ficou esperando em uma emboscada, escondido dentro de um matagal, para que a vítima passasse com o seu veículo e, então, pudesse consumar o seu intento, sabendo que ali era o único local onde a vítima poderia ir para a sua residência. Ele chegou a parar alguns outros carros durante essa estera e, assim que ele visualizou o carro da vítima, ele já saiu de trás do matagal e passou a desferir diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Logo em seguida, ele deu a volta no veículo onde se encontrava de passageira a sua ex-companheira, fez carinho em sua cabeça e falou com ela que nada iria acontecer com ela, tendo fugido do local logo em seguida.